Pergunta agora do Wesley Tenório, é uma boa subir campanha para ganho de seguidores? Caso sim, qual a melhor estratégia? É sim, desde já você fazer estratégias para ganhar seguidores é interessante porque hoje você pode crescer mais rápido fazendo tráfego pago. Então o que é que você pode fazer? Estratégia de autoridade, fazer um anúncio com o objetivo de view de vídeos, para as pessoas visualizarem mais o seu vídeo. Se o seu conteúdo for legal e as pessoas se conectarem com você, consequência disso você vai ganhar mais seguidores e ainda pode trabalhar esse público aqui no Estratégia de Remarque. Segunda coisa que você pode fazer, você pode patrocinar direto aqui no Instagram e colocar com a função de visitar perfil. Isso você escolhe a sua melhor publicação em termos vídeos de métricas nos últimos tempos e faz o anúncio por aqui. Eu não gosto muito de fazer o anúncio direto pelo Instagram porque tem algumas limitações de direcionamento de público, mas você pode tentar também é um canal. E a terceira opção você pode fazer um anúncio de tráfego levando com link direcionando para o seu perfil lá no Facebook Ads. Então fazendo essas três opções de anúncio você vai conseguir trazer mais audiência para o seu perfil e se o seu conteúdo for legal, cabe ressaltar isso, seu conteúdo tem que ser bom, tem que ter um visual legal, as pessoas te seguem. Porque é também a rotina aqui nas estratégias que eu faço, pegar vários perfis, a gente faz o anúncio, faz toda a estratégia correta e ninguém segue. Aí a pessoa, ah Rafa, mas você não disse que dava certo? Dá certo se você tem um conteúdo legal. Então tem que ter um visual legal para tudo isso dar certo e você conseguir crescer aqui no Instagram. Tchau! Tchau!